Felipe, essa última situação entre o Maurício Souza e o Andreoli, a gente viu um script que nós já notamos e presenciamos no passado. Basicamente, alguma pessoa mais conservadora, aliada, simpática ao Bolsonaro, faz um comentário, alguma pauta cultural, isso reverbera mal no que chamam de... na ala progressista, na lacrosfera, nos globais. Tá falando da questão do futebol em si, em geral, não? Não, não foi do vôlei. Não, tá bom, do vôlei, é. É, alguém faz uma crítica, alguma pauta cultural, quem reverbera mal na ala progressista, no Projac, e acaba tendo o... o pessoal da ala conservadora começa a desenterrar incoerências do passado, de declarações do passado que vão de encontro com o posicionamento atual da pessoa que milita na Globo, que trabalha na Globo, e aí, pelo visto, a única coisa que essa pessoa faz, no caso, o Andreoli, é falar que estou em desconstrução, pede desculpas, mudei, e você acha que isso é suficiente para a pessoa poder ser, de fato, aceita, olhando adiante? Olha, eu acho, na verdade, que a gente está vivendo um momento de, assim, todo mundo está em desconstrução, né? Parece que isso já virou, assim, um mantra sagrado, né? Estou em desconstrução, estou melhorando. Eu acho que as pessoas, elas podem melhorar, assim, ok, né? Mas eu acho que quando você fala de sentimento, né? Sentimento é que nem... ele é intrínseco, não adianta. Mas é orgânico. Ele é orgânico. Então, a partir do momento que você vai e que você reverbera isso numa rede social, porque eu sempre falo daquilo, você fala... a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então, quando você vai e você reverbera isso, ou seja em rede social, tentando disseminar de alguma forma, é porque aquilo lá faz parte de você, né? Em algum momento, agora eu acredito que tem os politicamente corretos, vamos dizer assim, que daí eles querem entrar nessa onda, justamente surfar... Lacrar, lacrar. Lacrar, para parecer que eles estão legais, entendeu? Então, eu estou politicamente correto. Mas, na verdade, a gente sabe que a pessoa é um lixo, entendeu? Então, assim, eu acho que quando você tem algumas questões a serem levantadas, eu acho que você levanta de verdade. Por exemplo. Eu acho que você não entra nessa questão de... Ah, eu vou agora. Ah, estou em desconstrução. É melhor, às vezes, você passar batido. Não fala nada, entendeu? Fica quieto. Vai viver a sua vida, entendeu? E tenta mudar em ações, né? É, e tenta mudar em ação, né? Mas, Felipe, o que... Se eu perguntar, você sabe que o... O dinheiro, ele movimenta tanto na televisão, no mundo de mídia, os patrocinadores. A questão, eu acho que é válido o debate desses conceitos tudo, mas o que eu tenho visto é que pedem, assim, olha, eu quero a demissão, aí não só a demissão, senão perde os patrocinadores. Marca o patrocinador. Você entende que esse é um caminho, assim, saudável pra evolução da sociedade? Não, então quer dizer, você vai, você ressarça todo mundo, e daí depois você volta atrás e fala que você está em desconstrução pra você não ser demitido, é isso que você está querendo dizer, não? É, eu estou dizendo que o cara, ele tem uma postura que é imposta pelas marcas. A marca que patrocina o cara fala, eu quero isso, isso, isso e aquilo. Qualquer coisa, volta. Não, está tudo certo, eu acho assim, a partir do momento que... Mas eu não sou contra quem seja homofóbico ou quem seja hétero, gay, eu não estou preocupado com a opção sexual de cada um, né? Eu estou preocupado com o meu trabalho e com o público que me assiste. E é por isso mesmo que eu acredito que a partir do momento que você é aquilo que você é, se você não sabe o que você está fazendo, fique quieto. É isso mesmo. Não tente surfar ou tentar mostrar de bonzinho, que uma hora a máscara vai cair, bicho. Então o André ali errou ao fazer aquele sermão. É, não, e outra coisa, se você pega os tweets dele anteriores, que ele fala que foi mais de 10 anos, mentira que não foi de mais de 10 anos. Tem tweets que foram recentes, né? Ele fala justamente sobre isso. Então, quer dizer, a homofobia... Eu não quero nem usar esse termo, porque eu acho que está tão chato, sabe? Você falar de homofobia. Falar, eu sou verdadeiramente gay, eu sou gay raiz, entendeu? Sim. Tudo isso que vocês estão vendo hoje, eu comecei a levantar a bandeira... É a vitória lá atrás. Eu comecei a levantar a bandeira lá atrás, em 2010, 2011. 2011, e que ninguém falava, ao contrário, eu tinha que ser... Eu tinha que calar a minha boca, justamente pra não apanhar na rua. Hoje tá muito legal ser gay. Inclusive, ser gay, você ganha a Big Brother. Essa é a grande verdade. Você ganha a reality show, você vai fazer campanha de banco sendo gay. E tá tudo certo, que bom que isso tá acontecendo. Mas quando eu começo lá atrás, com o movimento dentro do esporte, com o movimento... Bicho, eu quase fui... Eu vim sozinho, navegando sozinho nessa onda, que hoje tá muito moderno, entendeu? Hoje faz barco. Um rápido parêntese aqui, um rápido parêntese, que o Gil do Vigor anunciou o patrimônio dele desde o BBB, que ele já ganhou 15 milhões de reais. Pois é, então, tá vendo? E que bom pra ele, cara. Que bom. E nesse caso, então, do Maurício aí, você acha que foi merecido essa expulsão dele? Você acha que ele tinha que ter o direito preservado da opinião dele? Você acha que houve um exagero, essa perseguição que fizeram com o Maurício? Ah, eu acho, cara. Eu acho. Eu acho que, na verdade, o que você tem que manter, é o que eu digo. Deixa o cara ter a opinião dele. Você tá falando do Maurício ou do... O Maurício do vôlei. O rapaz do vôlei fez assim. Ah, não. Do Maurício, eu acho que foi sacanagem o que fizeram com ele, sem dúvida alguma. Eu acho que deveriam ter deixado ele ter a opinião dele, enfim, buscar... E depois se ele achou que errou, pedir desculpa e... É lógico, claro, sabe? Agora, fazer o que fizeram com ele realmente foi... Agora, quando você...